Fala galera, eu sou o Ló aqui e hoje estamos aqui com um desafio incrível e interessante. Vocês provavelmente conhecem o mod Mouse Mobs atualizado da versão 1.16.5 do seu Minecraft. Eu já trouxe aqui vários reviews, trouxe até addon desse mod, tá ligado? Literalmente um cara que conseguiu copiar o mod e transformou em addon. Então esse mod é muito conhecido. E tá rolando um vídeo lá na gringa que é o pessoal gravando e tentando sobreviver o máximo de dias possíveis dentro do Minecraft com um mod específico. Eu achei essa ideia muito interessante e falei, quem sabe pode ser muito legal fazer com Mouse Mobs. Só que como eu sou loucão, hoje eu vou fazer jogando no Hardcore. Então vou abrir aqui o mapa pra vocês verem que eu estou no Hardcore. Isso quer dizer que se eu morrer, tchau. Exatamente mano, se eu morrer, tchau. Não tem o que fazer, Hardcore é morreu, exclui o mundo. É isso mano, então a gente vai abrir o mundo aqui e vamos tentar sobreviver. Lembrando que o Mouse Mobs ele tá atualizado, como eu falei, e ele tá mega difícil. Os criadores do mod da versão 1.16.5 estão deixando tudo muito mais complicado. Bom, iniciei aqui o mapa, então a primeira coisa que eu precisava fazer é catar madeira. Catar madeira é a coisa mais importante do jogo, então fui lá eu pegar a madeirinha. Lembrando a todos galera, que eu gravei primeiro as imagens e depois eu tô gravando o áudio por cima. Porque senão seria mega complicado né. Eu tô jogando no Hardcore e com um mod muito difícil. Se eu fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, eu ia morrer em 10 minutos. Então, tá entendendo? Tá entendendo o rolê? Bom, eu fiz aqui uma crafting table tranquila galera. Coisa simples, depois eu fiz aqui graveto pra fazer as picaretas básicas né. Fazer um machadinho de madeira, espada e tudo mais. Eu percebi que tinha uns animaizinhos ali em volta e eu pensei, seria bom eu já pegar a carne desses animais. Porque como eu tô no mod Hardcore, eu sempre vou ter fome. Então, a melhor coisa que eu poderia fazer é matar a ovelha. Pra quem não sabe, ovelha depois da versão 1.15, se eu não me engano, se eu não tô errado, tem agora como você pegar a carne dela. Então, foi isso que eu foquei. Pegar a ovelha, que é bom também que você pega a lã. E também pegar essa maçãzinha que é muito importante lá pra frente, que eu consigo fazer um item muito legal. Então, fique atento nisso. Lembrando a todos galera, que se você gosta desses vídeos, é a primeira vez que eu tô trazendo mano. Então, deixa seu gostei e se inscreve no canal também. E ativa o sininho. Bom, agora eu tô pegando madeira, madeira não, pedra, burrão. Pegando pedra, pra tentar achar também ferro e carvão. Já encontrei um ferrinho ali, já encontrei carvão. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, é claro, uma picareta de pedra. Então, foi isso que eu fiz. Também fiz uma fornalha, pra aquecer os ferros que eu já ia pegar ali. Bagulho é rápido, bagulho é envolvente, tá ligado? Não quero ficar perdendo tempo não. Então, já fui eu lá, pegando carvãozinho, carvãozinho, daquele jeitinho. E peguei o máximo de carvão que eu consegui. Peguei também ferrinho, também, pra gente começar a ficar fuairo. Porque, como eu falei, esse mod é complicado. Então, fuairo é o mínimo que eu posso fazer. Então, vamos lá. Aquecemos todos os ferros. Lembrando que essa parte está rápida mesmo, pra não ficar muito chato, entendeu? Pra não ficar muito insuportável pra vocês assistirem. Bom, fiz aqui a espada de ferro. Coloquei todas as comidas ali dentro da fornalha, né? Pra ficar sempre preparado. Agora, eu não entendi por que eu peguei mais pedra, tá ligado? Dei um bagulho na minha cabeça e peguei muita pedra. Agora, galera, eu encontrei uma dungeon, uma mina. Essa mina tinha maçã e também consegui pegar outros carvões ali dentro, tá ligado? Essa mina é muito importante porque eu encontrei outros minérios muito raros. E eu vou mostrar pra vocês. Então, fica aí no vídeo pra vocês entenderem. Pra vocês não ficarem boiando. Bom, eu subi de novo, né? Pra tentar pegar madeira. E encontrei esses minionzinhos aí, bem fortes, por sinal. Eu tava vendo se eu tava começando a ficar forte, tá ligado? Então, tentei lutar com o Guz pra gente ver qual que era o meu nível de força. Lembrando que eu já tava com armadura de Fuiron. Então, eu tava vendo ali se eu era capaz. Lembrando que esse bichinho aí é um escravozinho lá do Deus do Sol. Então, ele ataca e depois foge, hein? Ele é muito covarde. Tem um aí que fica atacando o Zarabatana, que é muito poderoso. Ele deixa você infectado. Além de ser pequenininho, esse bicho é chato, mano. É chato, tá ligado? Então, é difícil de matar ele. Não é fácil porque você fica arredando, errando eles espadados como ele é pequeno. Bom, encontrei o lugar onde tá o Deus do Sol. Então, eu olhei pra ele e falei assim, Deus do Sol, eu já vou voltar aí. E ele ficou irritado e começou a metacar. Então, ele ficou putaço da vida. Então, não dava pra enfrentar ele porque, olha só. Eu tomei o primeiro dano de fogo e já perdi quase dois corações. Então, pra chegar perto dele, seria impossível. Então, eu pensei eu, tenho que minerar de novo. Então, eu encontrei uma caverna muito profunda onde tinha lava. E, pelo que eu sei de Minecraft, lava é onde tem o famoso diamante. Então, foi isso que eu fiz. Fui, cavei, cavei, cavei pra encontrar o diamante. Eu precisava fazer, pelo menos, uma armadura de diamante pra enfrentar os mobs aqui, os boys, né? Pra quem não sabe, tem vários aqui nesse mod maravilhoso. Eu peguei a Redstone, pra ser bem sincero, eu nem sei porque eu peguei isso aí, tá ligado? Eu não quero fazer maca, eu não quero fazer nada. Eu não tô jogando Vinícius 13, mas, enfim, eu peguei de qualquer forma. Tava lá, eu peguei. É bom que vem XP, né? Quem sabe, mais pra frente, eu consigo utilizar isso pra alguma coisa. Bom, reparei que tinha uns ferrinhos ali e vi que tinha lápis lazuli. Geralmente, pelo que eu aprendi, lápis lazuli tá sempre do lado de diamante. Então, fui eu. Cavei ali, do lado do lápis lazuli, encontrei ouro e já peguei também. E esse ouro aí, pro incrível que pareça, serviu pra fazer uma maçã dourada mais pra frente. Duas, no caso. Mas, depois você fica vendo. Ó, encontrei diamante, galera. Olha só o diamante! Eu fiquei muito feliz, peguei o diamante. Fiquei contente pra caramba, mano. Quando você joga a Radicore e encontra diamante, é a parada mais feliz que você pode encontrar. Já, encontrei esses mobs aí também. Bom, quase que eu morri aí, pra ser bem sincero. Porque quando eu virei, tinha um Creeper. E o Creeper quase me explodiu. Bom, tirando isso, encontrei outros ouros e minerei e tudo mais. E encontrei esse lugar de lava também, galera. E percebi que tinha diamante ali no teto. Então, foi eu lá pegar diamante de novo. Só que, uma coisa. A minha picareta estava quebrando e eu não ia conseguir sair dali. Então, eu pensei. Vou subir, pegar madeira e depois vou voltar e pegar esse diamante aí. Então, fui eu nessa missão. E essa parte é muito engraçada, porque eu dei uma garoteada. Eu fui muito burro. Eu vou mostrar pra vocês como eu fui burro. Mas, enfim. Ó, tô quebrando, tô subindo. Eu não sei. Tipo assim, geralmente, quando eu vejo, a galera fala pra não fazer isso. Não cavar pra baixo, não cavar pra cima. Mas eu fiz. Eu tava nem aí, tá ligado? Tava nem aí. Eu cavei pra cima. Porque isso também é um mito, galera. É muito raro cair lava na tua cabeça. Se cair água, é só você colocar um bloco. Então, não é tão difícil assim. Isso é um mito. Geralmente, cavar pra baixo que é o problema, que você pode cair no buraco. Mas, ó. Encontrei água. Então, vi que tava já na superfície. E isso já tava de noite. Então, eu tinha que tomar cuidado. Porque senão, poderia ter alguns mobs pra me enfrentar. Então, tava eu lá, pimposo. Fui pegar madeira. Eu demorei um ano pra subir essa montanha. Eu fui burro pra caramba. Mas, enfim. Peguei a madeirinha ali, tá ligado? Madeirinha, pega a madeirinha. Pega a madeirinha. Pega a madeirinha. E vem um zumbi pra... É? Atazanar, tá ligado? Sempre tem um zumbi pra atazanar. Peguei ali a madeirinha daquele jeito. Bom, olhei pra ovelha. Falei, ovelha, você é muito linda. Sabia? E desci, galera. Desci com as madeiras pra dentro da caverna. Quando eu entrei na caverna, eu encontrei aonde eu subi. E eu fui quebrando pra baixo. Só que... Olha o burro. Olha o burro. Agora... Olha o burro. Tá vendo que eu tô tomando dano de respiração aquática, galera? Eu achei que em algum momento que eu tava quebrando, ia parar de vir água. Só que a água, pra quem não sabe, ela vai sempre descer. E olha a quantidade de vezes que eu subi pra respirar. Depois de um tempo... Depois de um tempo que eu pensei, eu falei assim... Mano, essa água não vai parar de descer. Então eu fiz uma crafting table e fiz uma picareta de ferro. Porque agora eu falei, agora eu vou quebrar essa pedra rápida, tá ligado? Essa pedra rápida. Eu não tinha percebido ainda que eu tinha que colocar um bloco pra parar a água. Então fui eu quebrar. Agora eu percebi. Tá vendo? Aí eu falei, agora minha vida tá mais fácil. Então eu desci rápido. Coloquei ali pedregulho, né? Pra o diamante não cair na lava, né? Geralmente isso é importante. Você encontra o diamante e não quer que ele caia na lava, né? Então quebrei ali o diamante bem facinho, daquele jeito bem mole. Peguei também outros diamantes ali que estavam no cantinho. Daquele jeito. Bom, então eu minerei. Fiquei preparado. E encontrei essa crafting table em uma vila. Então fiz aqui minha armadura. Fiz ali a botinha e a calça. Faltava só o capacete, galera. Então já estava um pouquinho preparado pra tentar enfrentar o Deus do Sol. No qual eu já tinha gravado a coordenada de onde ele tava. Então fui lá eu. Fiz mais comida também. Porque é importante, né? Comida. E também fiz o ourinho ali. Aqueci o ourinho. E é muito importante você ficar preparado. Lembrando a todos. Se você tá vendo o vídeo até agora. Deixa o seu gostei. E se inscreve no canal. Bora fazer o desafio do gostei aí. Deixa o gostei agora. Porque isso aqui deu trabalho de gravar. Bom, encontrei aí de novo, né? O lugar do Deus do Sol. E agora eu iria enfrentar ele, galera. Só que tem um problema. Esse bicho é chato. E eu não sabia que ele recebeu uma atualização que deixou ele mais chato. Nessa última versão da 1.16.5. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, pra começar ele fica dando esses danos de Sol, né? Em cima de você. Isso aí até que é tranquilo. É só você ficar se movimentando que você consegue desviar. O único problema é que quando você vai bater nele, ele te joga pra longe, tá ligado? É muito chato isso, ó. Ele joga pra longe. Então isso aqui é muito chato. Porque toda hora você tem que ir lá na frente, bater, ele vai, faz o jogo de corpo, joga você pra longe e você toma dano de queda o tempo inteiro. Sem contar também que você não consegue ficar batendo nele o tempo inteiro. Então isso é muito, muito ruim. Sem contar também que ele spawna os minionzinhos ali que ficam te atacando e tudo mais. Mas tem uma parada que é muito mais difícil dessa nova versão que eu não sabia disso, galera. Bom, ele vai ficar me atacando. Ó, agora ele tá cuspindo as máscaras, né? Que são os minionzinhos. Agora é a parte difícil, mano. Olha só como esse bicho tá roubado. Eu caí dentro do buraco e falei, agora eu morri. Agora ferrou, filho. Caí dentro do buraco e ele vai ficar me atacando o poder do Sol. E eu vou ficar tomando dano. Porque o problema dessa dungeon dele é que ela foi localizada no pior lugar possível. E não sei se você tá percebendo ali, o villager tá jogando poder e tá regenerando a vida do Deus do Sol. E quando tá regenerando a vida do Deus do Sol, ele tá me atacando. Tá me flotando. Então o bicho é muito roubado. Então eu fiquei com muita medo de morrer. Então o que eu fiz, galera? Eu fiquei cagado. Eu comecei a cavar pro lado, tá ligado? Comecei a cavar mesmo pro lado porque realmente eu pensei aqui. Vou morrer. E eu não quero morrer. Então eu me tapei. Fiquei tranquilão e quebrei um pouco. E como vocês podem reparar, a vida do Chefe do Sol já engenharou tudo. Então tudo que eu bati não valeu de nada. Sem contar isso, mano. Olha que bicho chato. Ele me botou fogo de novo duas vezes e eu fiquei prestes a morrer, galera. Literalmente. Olha só, eu fiquei com o coração. Consegui comer e fiquei quietinho. Mas se não cai nenhum minho ali, já era. Se caiu um bichinho dali, já era. Me matava. Dava um tapinha e me matava. Então eu fiquei muito, muito perto da morte. Então comei ali, regenerei minha vida e falei, vou subir e vou bater nesse bicho. Então esperei um tempo, tá ligado? Regenerei minha vida e subi de novo. E agora eu ia bater nele daquele jeito. Eu ia acabar com aquele bicho. E ó, quando você tá batendo nele quando ele tá com regeneração, ele não toma dano. Você precisa bater nesses minionzinhos que ficam tacando poder. Isso é uma parada nova. Eu não sabia que tinha, mas pelo que eu vi, isso aí é da atualização do Minecraft da versão 1.16.5. Então realmente, eu já joguei muito esse mod e isso aqui não tinha, pelo que eu tô lembrando. Derrubei aquele bichinho ali, pode ter que engraçado. Ele caiu de boca na pedra. Mas voltei pro meu objetivo, né? Matei os minion dele e enquanto eu tava matando, ele tava tacando mais máscara e revivendo mais minion. Então ele é muito chato e muito apelão. Então ele fica toda hora revivendo, revivendo, revivendo o minion daquele jeito. Então eu fui lá, caí ali, bati a cabeça no esqueleto. Nesse momento, galera, eu já não tava mais sabendo o que fazer, tá ligado? Literalmente, eu tava colocando pedra ali pra ver se eu conseguia bater na lateral dele. Pra assim tomar o dano, pra não tomar o dano, né? Podemos dizer, de queda dele, né? Que ele fica jogando pra longe. Então eu tava colocando a combustora ali, pensando que no cantinho eu ia conseguir bater nele. Mas pelo visto, não funcionou. Então eu desisti e fui pra outro boss, galera. Literalmente eu desisti. Fiz um capacete de diamante nesse processo e um escudo. E encontrei o geada, que é esse monstro das neves no bioma de gelo. Então eu tentei pegar o gelo dele, né? Porque se você conseguir pegar o gelo dele antes que ele acorde, você não precisa lutar com ele. Porque ele não vai ter poder de gelo. Porque o que dá o poder de gelo é esse itemzinho que tá dentro da boca dele. Esse bicho começou a me bater, tá ligado? Eu já tive que comer a minha maçã dorada que eu falei pra vocês. Foi o olho que eu consegui pra fazer essas duas. E, mano, meti a porrada, filho. Fui, fui, meti a porrada, tá ligado? O bagulho é complicado, esse bicho aí é difícil. Ele taca esse gelo que te congela e ele pode tacar também um cristal muito longe que te deixa petrificado. Então eu tive que ficar correndo o tempo inteiro pra tentar enfrentar esse bichão, mano. Olha só, ele vai tacar o poder. Ó, tacou. Eu tentei defender com o escudo pra ver se funcionava, mas o burrão aqui não deu certo, tá ligado? Literalmente não deu certo. Então eu comecei a tomar muito dano dele e falei, vou morrer daqui, sai daqui. E saí correndo, foi isso que eu fiz. Eu saí correndo, mano. Ó, fiquei congelado de novo. E esse processo de congelar é apavorante quando você tá jogando no Hardcore. Porque, é sério, você só quer correr dali e é isso que você não consegue fazer. Bom, então eu tentei fugir de novo, comi um pouquinho, né, pra regenerar a minha vida. Eu fiquei tentando dar um tapinho assim, né, pra tentar sair do congelamento. Comi mais um pouco e tentei enfrentar de novo ele, mano. Ele tá com essas bolas de neve que tem como você fugir de vez em quando. Mas, pelo que eu tava vendo, ele tem uma inteligência artificial que tem vezes que tu tenta fugir, ele meio que mira pra onde você vai, ó, que nem agora. Então, ele é muito inteligente. Esse mob é inteligente demais. Então, fui eu, de novo, lá com meus botões. Mexi espadado na cabeça dele e falei assim, tu vai morrer, filhão. Tu vai morrer. Aí, quase que eu morri. Não foi ele que morreu, não. Olha a vida dele. A vida dele tá cheia ainda. E quando ele fica em pé, é o momento que você mais pode bater nele. Só que você tem que tomar cuidado que quando ele, bum, dá uma porrada no chão, ele te dá hit kill. Literalmente, é hit kill. Então, tome cuidado com esse bicho poderoso. Ele é muito, muito forte. Mas eu falei assim, se eu não conseguir matar ele, eu não mato ninguém. Então, eu vou matar esse bicho. Eu já coloquei na minha cabeça. Eu vou matar. E é isso que eu ia fazer, galera. Eu tava com sangue nos olhos. Então, eu ia matar essa criatura. Então, tentei ficar desviando dele, ó. Tá vendo? Mano, a sua bola aqui é muito roubada, essa bola, velho. Ela vai diretamente na tua cabeça. É muito roubada. Você tenta desviar, tá ligado? A bola, mas você não consegue. É muito, muito roubado esse bagulho. Comi um pouquinho, né? Pra regenerar a minha vida, né? Porque eu não sou de ferro. E percebi que o bicho tava vindo atrás de mim, tá ligado? Ele não para de vir, mano. Esse bicho aí, ele é chato demais. Ó, tentei desviar de novo da bola. A bola, ela, parece que ela sabe pra onde você vai. E ela vai direitinho, tá ligado? Você até consegue desviar, mas quando você tá de corte. Quando você tá de frente, você não consegue de jeito nenhum. Não sei se é do moj ou se eu sou burro. Bom, escureceu, galera. Eu falei assim, nossa, agora vai começar a vir mob pra caramba, velho. E eu não tinha matado o bicho. Mas tinha dado alguns hits, tá ligado? Mas não tinha matado. Aí quase que ele me matou agora. Eu tentei correr. Consegui. E ele levantou pra dar o golpe final. Só que eu saí correndo, filho. Eu nem fiquei pra ver, tá ligado? Comi mais um pouquinho e virei pra tentar enfrentar ele. Só que, no caso, ele me congelou, né? Então eu tentei correr mais uma vez, mas não consegui. E agora eu pensei, velho. Eu vou morrer. Porque quando você tá congelado, você só consegue correr em linha reta. Quase como eu ia, galera. Eu fiquei com um coração. Então eu meti o pé, meti o pé mesmo. Vai! Falou! Tchau, monstro das neves! Porque literalmente eu achei que eu estava morto. Mas eu consegui sobreviver mais uma vez desse monstro, mano. Se bem que ele ficou tentando tacar o bagulho em mim. Então eu tentei ficar bem escondido atrás da montanha ali pra não ter problema. Quase que eu morri mais uma vez. Pra você ver como esse mod é complicado, velho. É complicado sobreviver nesse mod aqui, filho. Pelo amor de Deus. Tá, eu tomei alguns danos ali do esqueleto. Falei assim. Ah, não. Esqueleto não. Porque eu pensei, né? Pô, já tem monstro das neves. Agora vai ter esqueleto também. Aí azedou tudo, tá ligado? Mas fui eu de novo tentar enfrentar. E eu esperei, mano. Eu torci pra esse monstro ficar brigando com o esqueleto. Torci pro esqueleto acertar uma flash nele. Mas isso não aconteceu, galera. Literalmente isso não aconteceu. Parece que o esqueleto tem medo dele também. É. Eu acho que devia ter mesmo. Porque esse bicho é bem forte. Eles tão certo, na verdade. Eu tô maluco tentar enfrentar esse bicho. Mas enfim. Tentei subir ali na montanha, né? Porque, pelo que eu percebi, era o único lugar que ele não tava conseguindo me acertar. Tentei subir ali. Dei uns tapinhas nele. Consegui tirar a vida dele. Depois que eu vi que ele levantou, eu falei. Vou meter o pé daqui. Porque esse ataque realmente dá muito dano, galera. Tira todo o seu coração. Então não vale a pena você ficar, apesar de ele levantar e você dar bastante dano nele. É uma parada meio ruim. Depois que ele desce, você toma todo o dano de uma vez só, tá ligado? Então eu saí correndo daquele jeito. E ele tava atrás de mim me congelando ainda. Mas eu percebi que ele tava com pouca vida. E estava perto de morrer. Então eu não podia desistir. E não podia perder o foco, a concentração, tá ligado? Daquele jeito, galera. Olha, me congelou de novo. Eu fiquei desesperado. Saí correndo. Porque quando você tá congelado, como eu falei, só corre em linha reta. Depois que te congela, você consegue virar. Bom, virei de novo, galera. E fui bater nele. Ele já levantou. Parece que quando ele toma bastante dano, ele levanta. E já deu dano no chão. Essa aranha aí tava de sacanagem também, né? Pelo amor de Deus. Tô lutando contra o monstro da Neves e aparece uma aranha. Sai fora, aranha. Vai, sei lá, morder o Peter Parker. Enfim. Tá, eu tentei correr daquele jeito, galera. Ó, ele tava atrás de mim, tentando tacar gelo. E amanheceu, galera. Eu consegui tirar muito dano dele. E depois eu consegui matar a criatura. Finalmente eu consegui pegar o cristal de gelo todo poderoso. Então consigo agora tacar gelo e congelar os mobs. Isso aqui é muito da hora. Mas agora eu preciso enfrentar o Deus do Sol. Será que eu tô preparado? Vamos ver, né? Bom, galera. Tá eu de novo lá pra tentar desafiar esse bendito Deus do Sol. Porque dessa vez eu tô mais forte. Eu tô aqui com o poder da Friaca. Então eu vou tacar frio nesse poderoso Sol Quente. Então fui eu tentar enfrentar esse bicho e percebi que a minha própria muralha que eu tinha colocado me dificultou pra entrar pra bater nele. Mas enfim. Eu consegui entrar, dei uns tapinhas nele e pensei. Por que eu não vou usar meu poder? Então eu comecei a usar o poder de gelo nele, galera. Eu queria congelar o chefe Sol. E foi isso que eu consegui. Congelei ele e dei depois uns tapinhas. E percebi que a vida dele desceu até que bastante, tá ligado? Só que depois ele começou a me atacar com fogo. Começou a atacar um monte de Minion. E eu fiquei preso ali. Eu não sabia como escapar, tá ligado? A minha vida tava cheia. Mas eu sabia que em algum momento ali ele ia começar a me dar dano. Agora foi o momento que ele começou a recuperar a vida. Então tudo que eu consegui tirar dele não valia de nada. Eu precisava arranjar um jeito de sair dali. Porque os Minions estavam lá fora só regenerando. Tentei bater nele, mas não consegui. Eu falei, mano, eu tenho que sair dali, velho. Tentei tacar gelo nele. Eu falei, putz, esse grilo. O bicho é chato, mano. Ó, a minha vida descendo. Três coração, dois coraçãozinhos. Falei, vou morrer. Vou morrer. Saí correndo. Saí correndo o mais rápido que eu pude, galera. Literalmente. Comi, tá ligado? Fui comer porque eu precisava, mano. Eu precisava. Literalmente, ó. Ele tacando fogo em mim, velho. Comi agora, tá ligado? Daquele jeito. E agora eu falei assim, mano. Eu tenho um baú aqui escondido perto. Que eu guardei meus blocos. Então eu vou pegar alguns blocos. Porque se eu ficar preso de novo, caso eu fique agora. Eu consigo escapar, tá ligado? Porque literalmente aquilo ali é uma armadilha também pra mim. Se eu precisar, sei lá, meter o pé, eu não consigo. Então peguei ali alguns blocos. Voltei, tá ligado? Pra enfrentar esse bicho que eu falei assim. Pelo amor de Deus. Que bicho forte. Que boss forte. Matei ali os que estavam regenerando, né? Alguns minhãozinhos dele, né? O baraco. Aí é o baraco A. Eu acho que é assim que se fala. Eu não lembro agora. Tinha um outro ali na frente que eu fui tentar matar também, ó. Vem tranquilão. Esses bichos é tranquilos de matar. O problema é que eles ficam toda hora relando lá. Ó a vida do chefe do sol, mano. Já tá toda completa. Tudo que eu tirei dele. Não agitou nada, tá ligado? Literalmente. Esse bicho é muito chato, mano. Eu precisaria de uma gangue, uns amigos ou arco e flecha pra ficar de longe. Bom, taquei de novo o gelo nele. Congelei ele de novo. Isso aí, aparentemente, é o que dá mais dano nele. Tira muito dano rápido, tá ligado? Sem contar que você paralisa ele por um tempo. Continuei batendo, tá ligado? Agora eu bati com o machado, né? Porque machado geralmente é nessa nova versão Disney que dá mais dano. E pelo que eu percebi, realmente, tava descendo muito mais o dano dele. Que é uma parada bizarra. Eu podia ter feito um machado de diamante. Fui burro pra caramba. Vi que minha vida tava descendo. Subi ali pra tentar matar, né? Os bichozinhos que tavam arrealando ele ali. E eu tava com pouca vida. Mas eu tava com sangue nos olhos, tá ligado? Com sangue nos olhos, galera. Eu só não queria que ele recuperasse a vida, tá ligado? Eu vi que tinha um outro do outro lado ali. Fui lá focando nele. Enquanto o deus do sol tá tacando fogo em mim. Sol em mim. Pá! Pá! Matei, galera. Agora eu precisaria comer, tá ligado? E enfrentar de novo ele. Pelo menos agora ele não conseguiu recuperar a vida inteira. Então eu tava um pouquinho animado. Eu falei assim, agora vai. Agora vai. Subi de novo. Usei o poder de gelo de novo pra congelar ele. Congelei ele. Ele tá com o poder ali, mas não adiantou em nada. Ele tá com o poder e eu nem tava ali. Agora, galera. Olha só que roubado isso aí, cara. Como sobrevivência, cara? Eu morri. Eu morri. Tá ligado? Morri. Simplesmente eu não tinha o que fazer. Mas comenta aqui embaixo outros mods que vocês gostariam que eu gravasse, tá ligado? Comenta aí embaixo e também se inscreve no canal. Eu posso fazer uma parte 2 tentando enfrentar outros mods. Porque esse aqui, o deus do sol, é difícil pra caramba. Eu vou de novo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, eu tô falando e tchau. Fui. Falou! Tchau, tchau.